Fala pessoal, aqui é o Felipe do Multissupremo e hoje estamos aqui com mais um Supremo Cast, vídeo onde a gente fala sobre as últimas notícias e discussões do mercado gamer dos últimos dias. E hoje nós vamos começar com um assunto um pouquinho chato, jogos e violência de novo. Pra quem vem acompanhando os noticiários essa semana, viu que os holofotes estão no assassinato de uma família de 5 pessoas lá em São Paulo. O principal suspeito, segundo a polícia, é um garoto de 13 anos, filho de um casal de policiais militares, que teria matado seus dois pais, também sua avó e sua tia, e depois se mataram. Olha, eu não quero nem começar a conversar sobre a estranheza dessa notícia, do garoto que matou todo mundo sem ninguém ver, tem toda uma justificativa, ele teria dirigido um carro, acharam uma luva, então isso a polícia investiga e depois nos dá as respostas. Não, o que eu quero conversar é sobre a maneira como a notícia foi posta na segunda-feira. Vários sites como o G1 e a UOL, por exemplo, fizeram questão de colocar no meio da notícia que o garoto teria trocado há um mês atrás sua foto do perfil do Facebook por uma foto de Assassin's Creed, insinuando então que o jogo teria influenciado os atos do garoto. Olha, mais uma vez esse tipo de associação sendo feita, eu venho acompanhando há muitos anos esses casos dos Estados Unidos, que lá tem uma mídia também bastante sensacionalista, e no último caso, o que foi o do Sandy Hook, isso começou a perder força, porque começaram a sair algumas pesquisas que mostram que não tem nenhuma relação direta entre videogames e a violência, principalmente esses casos extremos. Então o que a mídia brasileira fez? Esses estudos já saíram, né? Eu imagino que elas dêem uma de João sem braço, resolveu colocar lá para atrair a atenção, atrair discussão e, claro, suas visualizações e seu dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro com anúncios. A própria Ubisoft já publicou uma resposta em relação a tudo isso, foi muito boa, resume bem o que eu quero dizer, então vou ler aqui para vocês. Em resposta aos pedidos de posicionamento da Ubisoft, ou sobre o caso da família Perseguini, trata-se de uma tragédia e nossos pensamentos de orações vão para a família e os amigos das vítimas. Nessa hora de constenação de toda a sociedade, é natural a busca por respostas. No entanto, em nenhum estudo até agora realizado, há consenso sobre a associação entre a violência e obras de ficção, incluindo livros, séries de televisão, filmes e jogos. É uma falácia associada a um objeto de entretenimento de milhões de pessoas, todos os dias, em todo o mundo, com ações individuais e que ainda estão sendo esclarecidas. Novamente, isso é uma tragédia sem sentido e os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos das vítimas. Agradecemos aos fãs da série, que manifestaram apoio contra as mensagens sensacionalistas, associando o jogo à tragédia. E convidamos todos a se solidarizarem com a família e os amigos da vítima. Perfeita essa mensagem que o Ubisoft colocou, bem claro, colocando que não há associação entre os jogos e a violência e que tudo, essa forma como a notícia foi colocada na segunda-feira por esses sites, foi de uma forma sensacionalista. Bem, vamos então pular para outros assuntos, consoles de próxima geração. Saíram algumas notícias sobre os vídeos do Playstation 4 e Xbox One essa semana, e a Sony, pelo jeito, continua com aquele marketing de pegar tudo que a Microsoft faz e falar que faz melhor, e tudo que ela faz de errado, falar que faz certo. Um marketing que, pelo jeito, está funcionando muito bem. Essa semana aconteceu isso no caso dos vídeos. Então, no Playstation 4, você não vai precisar de ter a Plus para gravar e compartilhar os seus vídeos. Isso foi confirmado pelo próprio Shui Yoshida via Twitter. Enquanto isso, no Xbox One você vai precisar pagar a Live para poder gravar e compartilhar os seus vídeos. E ainda tem uma diferença de tempo. No Xbox One parece que você vai poder gravar só 5 minutos, no Playstation 4 são 15, mas isso eu quero deixar claro, que não está muito claro isso aí, já que a gente não sabe se são os últimos 5 ou os últimos 15, ou se são isso no total. Já estão saindo alguns rumores que isso pode ser diferente. Eu só sei que o departamento de marketing da Sony mais de uma vez está saindo por cima nessa e que eles sempre dão um zímo das notícias da Microsoft para reportar outras notícias para melhorar a imagem no mercado do Playstation 4. Mas teve mais coisa do Xbox One essa semana. O Major Nelson colocou um vídeo do unboxing do console. Bem legal, deixa eu deixar o link aí na descrição. E uma das coisas que saiu junto com esse vídeo foi o anúncio do aumento da porcentagem do poder da GPU do Xbox One, que aumentou em 6% ou 53 MHz. A gente tem a mínima ideia do que vai ser o impacto, mas aumentando a gente imagina que vai melhorar o console. E também a outra boa notícia é que o console vai vir com o headset. A Microsoft tinha dito antes que não viria, mas no unboxing do Major Nelson mostrou que vir um headset bem parecido com o que vinha no Xbox 360. E também vinha um cabo HDMI supremo que suporta resoluções até de 4K, preparando o console para as televisões do futuro. A notícia ruim do unboxing do Major Nelson é que o Xbox One ainda vai vir com aquela fonte de energia gigantesca. Quem tem o Xbox 360 sabe o tanto que isso incomoda, é pesado. Você nunca tem lugar na sala para colocar isso aí, é feio. E pelo jeito vai ter a mesma coisa no Xbox One, apesar de que o Playstation 3 e nem o Playstation 4 vão vir com fontes de energias tão monstruosas assim. A nossa última notícia agora é sobre o beta de Final Fantasy XIV. A Square Enix anunciou que o open beta do jogo vai começar no dia 17 de agosto e vai até o dia 19. Agora você pergunta, Felipe, mas por que eu vou jogar o open beta do Final Fantasy XIV? Por que eu não espero o lançamento? Olha, o jogo será pago. Vai custar 30 dólares no PC e 40 dólares no Playstation 3. Vem com um mês de graça e depois tem mensalidade de 13 dólares. Então o open beta é uma hora muito legal de você ver se o jogo roda bem no seu computador e também se você gosta do estilo. Uma espécie de um demo mesmo, né? Pra quem não conhece, esse Final Fantasy XIV que vai sair é o A Realm Reborn. Ele é o jogo refeito. O Final Fantasy XIV original, o MMO, saiu em 2010 e ficou ativo até 2012. Isso, até 2012. Não foi muito popular, teve vários problemas. E por isso a Square Enix em 2011 já começou a refazer os elementos do jogo, investiu uma grana enorme e agora está relançando o MMO sobre o nome de A Realm Reborn. É uma aposta muito grande da Square Enix. O futuro da empresa está na linha com esse MMO. E vamos ver se realmente dá certo. Então não deixe de conferir o open beta dia 17 a 19 de agosto. Bem, esse foi então o Supremo Cast de hoje, do dia 8 de agosto de 2013. Eu agradeço a sua visualização e como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.